O Christian Chaves do RBD abriu o jogo sobre a trajetória depois de se assumir gay em 2007. O cantor e ator revelou como foi perder tudo e tentar suicídio. Além disso, como conseguiu se reerguer e hoje se considerar feliz. Eu sou o Ed Velton e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vem! Christian Chaves, integrante do RBD, viveu um dos momentos mais difíceis da vida em 2007, quando foi obrigado a se assumir publicamente. E pouco tempo depois, sofreu com depressão, o que levou ele a tentar suicídio. Agora, com a reunião do grupo em andamento, o cantor falou sobre a jornada desde a separação em 2009 e esse lado sombrio da história em uma entrevista para a revista People. Em 2007, o Christian estava no auge da carreira. Ele tinha terminado a novela Rebelde um ano anterior e o grupo estava focado na carreira musical e ganhando cada vez mais popularidade graças ao sucesso da novela. Mas tudo isso mudou quando ele foi obrigado a assumir publicamente que era gay. Segundo o Christian, na época, um dos produtores do grupo procurou ele, perguntando se ele era casado, que até então era um segredo. Depois, o produtor revelou para o Christian que as fotos dele com o marido estavam circulando prestes a serem publicadas a qualquer momento na imprensa. As fotos tinham sido tiradas dois anos antes, em 2005, em uma cerimônia pequena que tinha acontecido no Canadá e registravam aí o casamento do Christian com o BJ Murphy, que trabalhou na equipe do RBD como cabeleireiro. O produtor também contou para o Christian que a emissora do grupo, a Televisa, estava sendo chantageada. Ele perguntou então o que o Christian queria fazer a respeito e aí o cantor decidiu escrever uma carta falando sobre a sexualidade. Foi muito difícil para mim porque eu tinha apenas 23 anos e não tinha nenhuma orientação. Ele relembrou. A carta foi publicada na página dos fãs do RBD e a recepção do público foi, pelo menos pelo que ele conta, surpreendentemente positiva. Mas logo uma semana depois, o Christian recebeu uma ligação da Televisa dizendo que o plano de tornar ele um protagonista de novelas com grande destaque já não existia mais. Isso porque os fãs não acreditariam que ele era heterossexual ao interpretar um personagem. Ele contou na entrevista para People que ficou em choque e acreditou que a carreira como ator tinha acabado ali. Foi aí então que ele decidiu se dedicar mais à música. O primeiro álbum solo, intitulado Almas Transparentes, foi lançado em 2010, mas logo depois do lançamento, o Christian descobriu que muitas rádios estavam se recusando a tocar as músicas dele porque eram músicas de gay. Eu estava tão deprimido e destruído naquele momento. Ao mesmo tempo, meu pai, que eu acredito que estava tentando me proteger, disse Você tem que ser muito masculino em como age e o que faz, porque é a única forma de eles te respeitarem. Isso foi algo que realmente ficou na minha cabeça. Eu tinha me assumido, mas não estava ali. Depois disso, a situação ficou tão grave que o Christian passou por um momento muito difícil na vida e chegou a tentar suicídio. Ficou uma época aí sem trabalhar, mas alguns anos depois, ele encontrou motivação para se recuperar e começou a se apresentar em peças de teatro. Foi difícil, não vou mentir, mas eu fiz. Alguns dias eu pensava Ah, estou cansado disso tudo. Não quero fazer mais isso. Mas algo me manteve lutando e acho que foi uma paixão pelo que eu faço. O Christian declarou que a partir desse momento, passou a fazer terapia uma vez por semana para continuar a priorizar a saúde mental. E antes de voltar ao assunto, eu quero te pedir um favorzão, queria pedir uma ajuda. Se inscreve aí no meu canal e me segue lá no Instagram e no Twitter. Preciso do apoio de vocês e com certeza gosto aí de bater um papo. Então eu prometo tentar responder todo mundo que me manda a mensagem. Logo depois desse período, o Christian também começou a se dedicar a projetos de caridade com o objetivo de ajudar jovens que estivessem passando por dificuldades parecidas com as dele. O Christian trabalhou muito para ser considerado um defensor dos direitos LGBTQIA+, e agora usa a posição de celebridade e essa exposição para falar em favor de igualdade e inclusão. Hoje o Christian diz que está mais saudável do que nunca. Ele conta que encontrou a paz interior e aprendeu a se amar e a aceitar por quem ele é. Ele também está se preparando para se apresentar na tão aguardada turnê de reunião do RBD, que vai contar com os membros originais, menos com Afonso Herrera. Na entrevista, o Christian finaliza dizendo que essa é uma oportunidade de ser fiel a si mesmo e de mostrar para todo mundo que ele é um artista talentoso, independentemente da sexualidade. Ele também conta que espera que a jornada dele possa inspirar outras pessoas a serem verdadeiras consigo mesmas e a não terem medo de ser quem elas realmente são. De fato, o que aconteceu com o Christian Chaves foi um absurdo. Ele trabalhou duro para chegar onde a carreira dele estava na época. Era um dos membros de maior destaque, principalmente pelo tanto que trabalhou e teve que lidar com essa crueldade, com essa intolerância de outras pessoas, tendo a sexualidade exposta desse jeito. É horrível pensar que a indústria musical pode ser tão cruel, tão preconceituosa em relação a quem não se encaixa nos padrões estereotipados. É muito importante que cada pessoa tenha o direito e a liberdade de escolher quando e como sair do armário. Não tem pressa, não tem prazo, não tem regras. Cada um deve se sentir à vontade e seguir o seu próprio tempo. Felizmente, os fãs do Christian foram solidários e apoiaram bastante durante esse momento difícil. Eu lembro muito claramente da gente falando disso na R.O. E depois do choque inicial, claro, de um monte de gente falando besteira, algumas coisas começaram a se encaixar. Muita gente passou a falar abertamente sobre a sexualidade. E eu acho, pelo menos, que isso abriu portas para outras pessoas que talvez estivessem lutando contra a própria identidade. É importante lembrar que, embora as pessoas LGBT tenham feito avanços significativos na luta pelos direitos e a aceitação, ainda tem muito a ser feito. A história do Christian é um lembrete, na verdade, de que a gente precisa sim continuar lutando contra a discriminação e o preconceito em absolutamente todas as formas. Como sociedade, a gente tem que se esforçar para criar um mundo mais inclusivo, respeitoso, onde todo mundo pode ser quem é, sem medo de julgamento ou perseguição. E, é claro, a gente também precisa fazer mais para proteger a saúde mental da comunidade LGBTQIA+. A gente sabe que a depressão, a ansiedade, o suicídio são desafios comuns enfrentados pela comunidade e é importante que todos nós nos esforcemos para oferecer apoio e recursos para quem precisa de ajuda e que, muitas vezes, está muito próximo da gente. É fundamental que mais artistas e celebridades falem abertamente sobre a sexualidade e outros aspectos pessoais, justamente para que tenha maior compreensão, aceitação na sociedade como um todo, sabe? Acho que, infelizmente, muitas vezes a indústria musical e do entretenimento pode ser cruel, pode ser intolerante, colocando essas barreiras para os artistas que são vistos como diferentes. E é preciso lutar contra essa intolerância, contra esse preconceito e os fãs têm um papel importante nesse processo, já que apoiam, celebram a diversidade e a autenticidade dos artistas que admiram. Como uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, eu fico extremamente revoltado de ver histórias como a do Christian ainda acontecendo hoje. A gente sabe que ainda existe um medo generalizado na indústria do entretenimento de que artistas que sejam abertamente da comunidade possam ser prejudicados nas carreiras, né? E esse tipo de pensamento é arcaico, é preconceituoso, deveria ter sido superado há muito tempo. Mas a realidade é que muitos artistas ainda preferem esconder as orientações sexuais por medo das consequências que isso pode ter nas carreiras. E, infelizmente, a homofobia ainda está, sim, muito presente em diversos setores da sociedade, incluindo a indústria musical. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje, comenta aqui embaixo as suas preferências de conteúdo para o canal e vamos conversar pelo Instagram ou pelo Twitter. Eu estou sempre lá tentando responder todo mundo. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal, viu? Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!